Eu tô há cinco horas e meia estudando Física, Biologia e Química. Só em uma questão de Física, eu gastei três folhas. Mas vocês pensam que essas folhas que o professor passa é uma conta normal? Não, é uma expressão, não é uma questão normal? Não, isso é um pacto que os professores tão fazendo com o capiroto pra dar pros alunos. Os alunos assinam sem saber e assinam. Cês não tão entendendo que esses professores não é de Deus? Não, minha velha. Como é que o professor passa um negócio desse? Um negócio de Biologia, tripar. Nós somos cruzados. A única tripa que eu conheço é que fica na barriga. Pelo amor de Deus, sabe o que vai acontecer? Sabe quantos copos de café eu tomei? Eu já tomei 13 copos de café hoje. Dá pra sentir os efeitos, dá. Dá pra sentir. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar viciada em cafeína, eu vou sair doida na rua, um carro vai se descontrolar, me atropelar, perder o equilíbrio. Vai bater mais duas pessoas que vai bater no posto. O posto vai cair em cima do restaurante. O restaurante vai explodir com gás. O gás vai derrubar dois prédios do lado. Que os prédios vão cair no chão, vai fazer um buraco. E todo mundo vai cair morrer queimado dentro da crosta terrestre, no magma. É isso que a física vai causar. A matemática também. A biologia, a química. Algumas matérias maravilhosas. É com medo. Deixa eu continuar estudando que ainda faltam 12 páginas. Nessas 5 horas e meia eu falo só em 4. É muito bom estudar, minha gente. Muito. Estudo com moderação. Vai. Tchau. Tchau.